Bom pessoal, boa noite. Eu vim falar aqui um pouquinho do curso da leitura do fluxo de ordem, o curso da Scalper Trader, que eu tenho feito, já estou um pouco atrasado, que eu não tenho muito tempo, mas enfim, é mais à noite que eu consigo assistir as aulas, estive viajando. Mas o principal é o seguinte, esse curso, a leitura do fluxo de ordens, ela é uma coisa que o pessoal da Scalper Trader, eles fazem de uma forma tão séria, porque você realmente precisa modificar toda a sua visão de mercado, de como as coisas acontecem no mercado. Quem fica imaginando que passar uma linha de média, uma banda de Bollinger, isso vai contar para nós o que vai acontecer, na verdade é pura loteria, tem que contar com a tal da imprevisibilidade, quer dizer, nunca ninguém sabe o que vai acontecer, tem uma chance de acontecer. E eu acho que esse curso é legal porque ele começa a abrir a mente das pessoas exatamente para começar a enxergar isso, e não achar que como está numa tendência de alta, o negócio vai subir e não modifica, quer dizer, lógico, existem tendências, existem os indicadores, tudo, mas não é isso que manda no mercado, quer dizer, o que manda é o que está acontecendo, são os players, e eu acho que isso para mim foi o mais importante de tudo desse curso, quer dizer, a partir daí você tentar entender a atuação dos players, lendo o book de ofertas e o histórico, é que é a grande sacada desse curso do Scalper Trader, então, não vou dizer que é fácil, é difícil, a gente tem que ficar treinando, estudando, tentando pegar os movimentos, às vezes para ganhar um ponto, um dólar, alguma coisa assim, parece que é fácil, mas na verdade não é, só que não é impossível também, quer dizer, quanto mais você treinar, mais você vai conseguir, mais você, uma hora você vai chegar lá, então a ideia é essa, pessoal, encare uma visão nova, um jeito diferente de ver as coisas, que vale a pena, é instigante, a gente gosta, e no final eu acredito que dê tudo certo, boa sorte!